Olá, aqui é o Victor Palandras e estamos de volta para mais um April Ten aqui para você, dessa vez o Combat da Muscle Farm, tá? Vamos analisar, ver se ele é bom, qual que é o veredito aqui e se você deve ou não comprar, segundo a minha opinião, claro. Então, bora lá! Entrei aqui no site da Netshoes, tá? Que tem a tabela nutricional e também tem uma noção de preço. R$90,00, 900 gramas, é um preço bem bacana, é um preço bem bom, assim. Ele é um pouquinho mais alto do que da Growth, do que de algumas outras que a gente viu, mas em comparação a 90% do que a gente analisou, é mais barato. Então, o custo-benefício dele é bom em relação ao preço, né? Agora vamos ver em relação à tabela. A tabela é que vai falar se realmente é bom, se vale a pena ou não. Então, abrindo aqui a tabela, temos porção 25 gramas, 25,5. Carboideato 2 gramas, ou seja, aceitável. Gordura 1,8, ou seja, também aceitável. Agora, proteína, 20 gramas. Isso é bom ou isso é ruim? Isso é ótimo. A concentração desse whey aqui chega na casa dos 80% de proteína. Então, para cada 100 gramas de whey, você tem 80 gramas de proteína. E isso é o que a gente espera de um whey protein concentrado. Então, esse daqui, ele atinge as nossas expectativas. Ele é um whey honesto. É um whey que entrega um bom produto pelo preço que vende. Logo, se você está cogitando comprá-lo, pode comprar que é tranquilo. Eu não sei do sabor, né? No caso aqui, a gente está vendo, acho que é de morango. Não sei se ele é gostoso, se não é. Mas em relação à parte nutricional, ele entrega o que se compromete. Tá bom? Então, aproveita. Se você quiser conhecer outras marcas aqui na Playlist, a gente tem diversas opções. Você pode analisar outras marcas, outros whey. Enfim, dá uma olhada até para você ir conhecendo melhor as marcas, entender a questão comparativa e ver qual que é o ideal para você. Um forte abraço, então. Bons treinos. Eu te espero no próximo vídeo. Até logo. Tchau.